Eu era membro do Presbitério da Arquidiocese de Ribeirão Preto, por conta desse conhecimento. Eu precisei de tratamento de saúde lá nos primeiros dias dos meus sacerdotes, por uma que eu considero inspiração de Deus, por vir me cuidar no Sul. Enquanto já estava em nível de trabalho, Dom Luiz me convidou formalmente para ir trabalhar com ele, em Ribeirão Preto, é de Ribeirão Preto que eu saí para me tratar. Pois bem, ele me ensinou isso de amar muito a Igreja. O lema dele era consentire Romano Pontifici, consentir, sentir com o coração, com o pensamento, com a vida, com a vida, com tudo, que é a função do Romano Pontifici. Isso se relaciona muito claramente com a Igreja. A Igreja de Jesus da Cruz do Distrito, isso nós, nós, nos colocamos, ela nos deu orientações muito fecundas e profundas no Conselho de Acomenda do Vaticano II. A grande ideia da Igreja mudando de mundo, no Vaticano II, é uma ideia singela, mas de uma intensa, vamos dizer, e profunda, sim, de novo, a palavra profunda, e profunda, ingerência na vida da própria Igreja. E esta palavra é, a Igreja é povo de Deus. Isto nos traz a regra número um de toda a nossa convicção a respeito da Igreja de Jesus, não só na linha do pensamento, mas na linha, sobretudo, da prática da vida. Porque somos, pelo batismo, um povo, um corpo, com funções diversificadas, mas, com toda a certeza, numa unidade. Porque a Igreja de Jesus é uma. Santo Católico e Apostólico. A Igreja de Jesus é uma, um povo só. Daí decorrem, muito naturalmente, vamos dizer, daí decorrem, muito naturalmente, muitas conclusões preciosíssimas, que os padres, com toda a certeza, não podem desconhecer. É a ideia de um trabalho comum. É possível um puxar para cá, e o outro puxar para cá, e o outro puxar para cá, e o outro puxar para cá. E desfigurar o povo. A unidade da Igreja requer a unidade de trabalho em comunhão de todos. Uma peça importantíssima ao livro da fé e da trilogia, é a presença do pastor e bispo. Isso é muito importante na vida de toda a Igreja, mas, sobretudo, daqueles que são os auxiliares diretos, os participantes imediatos da vida missionária da Igreja, sobre a direção e orientação, sobre a construção da unidade que se faz em torno da pessoa, é do mistério da associação apostólica. Acho que isso é extremamente importante, a evolução da unidade. Sem comunhão, a Igreja de Jesus se desfigura. Não há coisa mais feia num seminarista, num diácono, num padre, num cristão, do que a falta de comunhão com a vida da Igreja, cuja unidade é significada na pessoa, no bispo, no sucessor dos apóstolos. Isso é de extrema importância e necessidade. Quem não tiver comunhão, eventualmente, com o bispo, porque isso é possível, sem analisar eu agora, num momento, nem era possível, as implicâncias, digo melhor, as provocações para essa desunião, eu posso dizer demais do que outro, por que não? Não se pode trabalhar como isso. É isso que a gente pensa em comunhão. Isso é de suma importância mesmo, e se vá criando, desde logo, essa comunhão com a Associação Apostólica, para que a Igreja trabalhe num só caminho. a inspiração é de mesmo, a mais um dos outros, como eu também. A inspiração é de mesmo, estou a toda certeza. Portanto, seja um dos outros, como eu e tu, Pai, somos um dos outros. Nisso, verão que eu sou de meus discípulos, segundo a Márcia, 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 e muitas outras circunstâncias, ocasiões em que uma perda unidade é patente na pregação de Jesus, na intenção de Jesus, no Criar de Jesus. Falar em igreja de Jesus, eu queria também lembrar a vocês, algumas coisinhas breves, porque não foi um sermão que me recomendou, eu dizia amor, e já estou falando de sermão, porque vocês, palavras, dizer uma palavra, não, eu lembrei com a palavra de Jesus. Então, dizia alguma coisa de Jesus, para dizer assim, o que ele quer, de modo geral da gente, de toda a gente, batizada, em qualquer circunstância de vida, ele quer, Deus é o primeiro lugar, Deus é o próximo do primeiro lugar, mas vamos dizer assim, Deus é o primeiro lugar, e a gente coloca Deus em primeiro lugar, quando a gente se encontra muito com Ele, em primeiro lugar, se a gente passa o dia, quando se lembra dele, não fala poesia, não quer saber dele, vai ser o primeiro lugar. E o jeito da gente se encontrar com Deus, é a nossa vida. sem oração, a gente se... se... mediocriza, tem essa palavra, a gente se torna medíocre, e a mediocridade é uma coisa muito... como é que se chama? Incompetente. quem quer ser rival, tem que ter um bom herói, e a mediocridade é incompetente. Então, é preciso cuidar muito com a vida de oração. Extrema e profunda importância no contato com Deus, para que a gente tenha a força de Deus, para falar em nome de Jesus. que é o resto da... por outro lado, vem...